Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver mais uma classe gramatical que é o adjetivo. Lembrando o exemplo que eu dei na aula passada da frase, para demonstrar que cada uma dessas palavras aqui representa uma classe gramatical. E que as classes gramaticais são, na verdade, classificação das palavras a partir das relações entre elas, que no caso é a relação que elas vão ter dentro de um contexto. No caso do adjetivo, ela vai ser a classe de palavras que vai dar qualidade ou características aos substantivos. O adjetivo é a palavra que nos dá as características de um substantivo e essas características, elas podem ser de qualidade, defeito, modos ou maneiras de ser. Como no exemplo, eu tenho pessoa bonita, pessoa mentirosa, pessoa mal educada. Então eu tenho vários tipos de qualidades ou características, boas ou ruins. No caso aqui, pessoa bonita, pessoa substantivo, bonita, qualidade. Sempre dando qualidade ao substantivo. Mentirosa, eu tenho aqui no caso um defeito. E modo de ser que é mal educada, mas também não deixa de ser características do substantivo. E como reconhecer o adjetivo? No caso do adjetivo, é preciso reconhecer primeiro o substantivo. O brasileiro jovem deve alistar-se aos 18 anos. O jovem brasileiro deve alistar-se aos 18 anos. Na primeira frase, quem é o substantivo? No caso, brasileiro. Então quem é o adjetivo? Jovem. Então eu estou caracterizando o substantivo brasileiro quanto ao adjetivo jovem. No segundo eu identifico quem é o substantivo. O jovem brasileiro. Nesse caso aqui, jovem já passa a ser substantivo e brasileiro passa a ser o adjetivo. Eu estou caracterizando o jovem, quem é o substantivo dessa oração. Então para eu entender qual é o adjetivo, primeiro eu preciso reconhecer o substantivo. Classificação dos adjetivos. Eles podem ser primitivos. O que são os adjetivos primitivos? São aqueles que não vão derivar de nenhuma outra palavra. Como por exemplo, verde, amarelo, calmo, escuro, livre, alegre. Eles não derivam de outras palavras. Eu tenho os derivados que já são palavras que derivam a partir de uma palavra primitiva. Por exemplo, esverdeado, amarelado, calmaria, escurinho. E eu tenho também os adjetivos simples, que apresentam um único radical. Como por exemplo, verde, amarelo e brasileiro. Eu tenho os compostos que vão apresentar mais de um radical. Como verde, anil, amarelo, ouro, luto, brasileiro. Tenho também os adjetivos pátrios, que eles vão se referir a países, como por exemplo, brasileiro. Estou me referindo a alguém que nasceu no Brasil. É um brasileiro, de nacionalidade brasileira. Estados, por exemplo, paranaense. Cidades, curitibano. Localidades, como por exemplo, quem nasce em Bragança é Bragantino. Quanto ao grau, eles podem ser comparativos ou superlativos. O grau comparativo, ele pode determinar igualdade. Como por exemplo, sou tão bonita quanto ela, tão quanto. Superioridade, sou mais bonita que ela, mais que. Ou inferioridade, ela é menos bonita do que eu, menos do que, menos que. Ou grau superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. No caso, analítico, que ela é muito bonita. Ou sintético, que ela é belíssima. O relativo de superioridade analítico é, ela é a mais bonita de todas. E o sintético, esta vila é a maior de todas. No caso do relativo de inferioridade, eu tenho, ela é a menos bonita de todas nós. E tenho também as locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Grupo de palavras que tem o mesmo valor que um adjetivo. Ou seja, são palavras que não pertencem à classe gramatical, quando é analisada individualmente como adjetivo. Mas dentro da frase, elas vão ter um valor de adjetivo. Como por exemplo, conselho de pai, conselho paterno. Atitude sem qualquer cabimento. Atitude descabida. Inflamação da boca. Inflamação bucal. Então, essas palavras, elas podem assumir o valor de adjetivo. Amor de mãe, amor materno. Sociedade de consumo, consumista. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre a classe dos adjetivos, vamos ver esses exercícios de fixação. Primeira questão. Sublinha os adjetivos nas frases. Na letra A. Era de impressionante beleza a filha mais nova do imperador. Letra B. Havia flores azuis e vermelhas no lindo vaso de porcelana. Estou ansioso por conhecer a mais nova pretendente ao cargo. Vocês vão agora subir aos adjetivos. Lembrando da dica. Identifiquem primeiro o substantivo. E aí vocês vão saber qual é o adjetivo. No caso da letra A. Impressionante. É o primeiro adjetivo. Letra B. Flores azuis e vermelhas. No caso, azuis e vermelhas é o adjetivo. E lindo. Azuis e vermelhas se referindo a flores. E lindo se referindo ao vaso. Na letra C eu tenho aqui ansioso. Estou se referindo a eu. Que é o sujeito que não aparece na frase. E nova pretendente. Que no caso se referindo a pretendente. Bom, o adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do C. E se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Ou seja, o adjetivo vem para caracterizar, qualificar. Ou dizer o modo de ser daquele substantivo. Então ele pode assumir o valor. Ou ele sempre vem ao lado de um substantivo. E ele nem sempre é um adjetivo. Como a gente viu alguns exemplos de algumas outras classes gramaticais. Que ele pode assumir o valor de um adjetivo. Lembrando da dica que sempre para vocês descobrirem quem é o adjetivo da frase. Saber primeiro. Identificar primeiro o substantivo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima.